E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer nosso primeiro gameplay de Generation Zero No episódio de hoje pessoal, vamos conhecer esse jogo que é meio que um shooter survival com elementos de RPG Não vou dizer survival assim, porque não tem comida, água, essas coisas Mas você tem que sobreviver, porque é basicamente Skynet Uma inteligência artificial tomou conta de todo armamento da Suíça, eu acredito que é esse lugar, robôs E eles causaram a devastação no país inteiro, a gente tem que sobreviver Mas nós fazemos parte de uma geração de jovens que tem habilidades especiais, algumas mutações Não vou dizer que são poderes, mas nós somos mais fortes do que um ser humano comum Então a gente consegue combater bem contra esses robôs Vamos embora pro gameplay A música parece do Terminador do Futuro né pessoal Mas estamos aqui pessoal, para jogar nosso primeiro gameplay de Generation Zero Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Beleza pessoal, assista este gameplay até o fim, porque é fácil, você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, inscreva-se Porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal Generation Zero é um jogo que é feito para se jogar co-op, mas você pode jogar sozinho se você quiser O Arthur estaria aqui, mas ele está longe de casa no momento e não pode gravar com a gente Mas ele é um jogo em que basicamente é a Skynet Fizeram inteligência artificial que tomou conta das armas militares, robôs E que causou uma catástrofe global Como vocês já vão ver, tá pessoal Nós fazemos parte de um grupo A gente faz parte de jovens, meio que mutantes, vamos dizer assim Não vou ter mutantes porque não é super poder, tá Mas nós somos, digamos, mais fortes um pouco Tá pessoal, a gente tem algumas evoluções que nos dão superioridade contra esses robôs E essa é a nossa vantagem, tá Então, nesse gameplay não é exatamente um survival Eu diria que é mais um RPG shooter Mas ele é muito legal e vocês vão adorar o áudio desse jogo, pessoal É muito bem feito, velho Os tiros, as explosões, é muito massa Vamos começar nosso jogo, vamos lá Geração Zero Após a Segunda Guerra A economia da Suécia cresceu Escapando da guerra Tendo escapado da guerra Mas o medo de outra guerra continuou O governo investiu No que deveria ser Um sistema de defesa total Um programa de defesa total Durante vários anos Suécia aumentou seus gastos militares Ou Suíça, sei lá Organizando civis preparados para ataques futuros Cada homem, mulher e criança Era treinado e preparado para a guerra Sabendo exatamente o que fazer quando as sirenes tocassem Em 1989, em Ostendorf Vocês e alguns amigos passaram alguns dias fora Cortados do mundo Isolados Retornando, uma explosão atingiu seu barco Você não sabe o que atirou Ou por que Você consegue chegar Na costa Machucada Mas vivo Então nosso primeiro objetivo Esse lugar não é seguro Talvez você possa encontrar alguma coisa Alguma ajuda na casa próxima Então nós temos que ir até essa casa aqui Mais próxima da gente Para tentar buscar ajuda Então aqui Tudo Aparentemente tudo normal Polícia ali longe Esse é um jogo muito de exploração E de lutear O nosso personagem avança em habilidades A gente pode escolher qual habilidade a gente quer avançar Combate, suporte, sobrevivência Ou tecnologia A gente pode hackear os robôs inimigos Por exemplo Pode jogar até 4 jogadores Então cada um pode se especializar em uma habilidade Por exemplo, em uma árvore de talentos Isso é bem bacana Tá Então vamos lá Vamos explorar aqui essa primeira casa Que é o objetivo Temos uma lanterna Ok Legal Ih rapaz O robô invadiu aqui Causou bagaceira Ok Pegamos uma pistola A gente vem aqui A gente pode equipar Uma pistola simples Né Só que nós não temos munição para ela Ok E temos a primeira vítima dos robôs Que enfrentou esse robôzinho aqui Aquele robô lá Aquele robô é meio que um cachorro Isso aqui é meio que um inseto Então temos uma arma corpo a corpo Que a gente pode usar Se a gente quiser Eu acho que não é tão Adequado contra robôs Mas No caso de faltar munição Amigo É o que tem, né Adrenalina A gente usa caso a gente É... Perca a vida Munição 9mm E munição 762 De rifle Então nós Eu não consigo usar essa munição aqui Não? Que munição ela usa? Ah, ela usa .32 Tá, ok Ok Uma jaqueta De motociclista Isso aqui são skins Tem muitas skins, tá pessoal Algumas roupas dão Alguns bônus Que a gente pode usar no personagem Mas por enquanto Eu não tenho munição para essa arma Dá para subir É legal Então temos alguma Alguma verticalidade também Dá para subir A gente veio dali Ok Tá, aqui A primeira missão é Procurar a casa por algo útil Eu já achei Ah, aqui Peraí Notas do Bank Tentamos ligar para casa Mas você provavelmente Seguiu para a estação Assim que você ouvir o alarme O alerta Eu sei que você tem muito Em seu prato Mas se você encontrar E saiba que sua mãe E eu estamos bem Apenas dirija para a vila E espere lá Então temos que pegar os kits De primeiros socorros Aqui E vamos procurar Ali Próxima missão Basculhar o carro De polícia Não estou tão boa Que não Não estou tão boa Que não Vamos até o carro De polícia Tem como explorar Outros carros Também Está vendo Ó Fogos de artifício Legal para distrair Os robôs Na mala Caixinha de munição Para a nossa arma Boa Só que essa é Hollow Point Hollow Point é aquela munição Que abre quando atinge Ela é boa contra inimigos Que não tem armadura Melhor do que nada Ó O primeiro carro de polícia Bateu nesse robô Que tem munição Full metal jacket Legal Essa aqui é a munição Penetrante Vamos pegar Célula de combustível Que tem minis socorros E a munição Eu posso mudar a munição Se eu quiser aqui Pronto Boa Ih rapaz A polícia se deu mal Pegue tudo Ok Mais munição Hollow Point Localize e destrua Um inimigo Assim de graça Caramba Vamos marcar Nossa posição Então para a gente Ir para essa igreja Tá Está naquela direção Ali Eu achei que era Naquela Mas vamos lá A gente vai enfrentar O nosso primeiro robô Agora pessoal O nosso primeiro inimigo É tipo um robô cachorro Que está ali na frente Ó Eu estou no modo sneak Ele consegue me detectar Mas se eu for Escondido assim Para fazer emboscada Ele não vai me ver O robô tem pontos frágeis Por exemplo Não sei se ele vai conseguir ver aqui Mas no No topo dele Tem No topo dele Tem tipo um tanquezinho De combustível Se atirar ali O negócio explode Ó Eu errei Eu acertei agora Viu O filho da mãe Atirou em mim Vou vir aqui Posso pegar a munição dele Tá vendo E vamos utilizar A quinta de primeiros socorros Siga a estrada E olhe por sinais De civilização Talvez Tenha um lugar seguro Próximo Então vamos lá Temos que vir justamente Até a igreja Vamos usar então Um Vamos colocar isso aqui Aqui para a gente utilizar Né Itens de primeiros socorros Para a gente poder regenerar Nossa vida Perfeito Vamos seguir Pilar a estrada Pilar a estrada agora O O robô detectando a gente Ali ó Lá na frente Ó Isso aqui não é um rifle Então eu não tenho uma precisão Mas eu acertei Porque eu queria acertar Eu acho Boa Tem mais um Vamos né Encontra só um De repente começa a vir Um robô bípedes Grandão Que atira Míssel O combate Desse jogo É muito Explosivo É muita Doideira Então perceba Que o cenário É de guerra E destruição Mesmo Carro virado Entendeu Robô quebrado Dá para abrir aqui Ah boa O negócio é sair Catando tudo Munição De espingarda Mas é Birdshot Birdshot São micro bolinhas De ferro Contra um robô De metal Não vai dar muito certo Não O tanque de gás Explosivo É bom Eu só tenho Mais duas munições Full metal jacket O resto é hollow point Tá Vamos gastar Ó Tem robô ali Peraí Como é que eu uso o binóculo Vamos botar o binóculo Aqui no 4 Que eu posso vir aqui Tem 3 robôs ali Aparentemente Só aqueles 3 Vamos lá Vamos usar Mais um kit Pelissocorros Porque minha vida Tá baixa Né Aí no futuro Vai poder marcar O inimigo Também Mais ou menos Como Far Cry Vamos dar a carreira Pra cá sim Eu quero tentar Acertar o tanque De um deles Pra Droga Acho que eu acertei Bora Já foi Não Acertei Acertei O tanque Do outro O outro Já foi Já é Show Tem mais Tem mais Em algum lugar Por aqui Ali ó Eu acertei Alguns tiros No corpo E com apenas Um tiro No tanque Eu destruí Ele Ali ó No tanque Isso aqui É uma safe house Tá pessoal Significa que a gente Pode se Teletransportar Pra cá No mapa Quando a gente Quiser Quando a gente Desbloqueia A safe house A gente consegue Voltar Pra esses locais Então bora Dar uma exploradinha Aqui Nada Old Bertrand Location Max Eu sem contrário Fiquei Para Decidi Para Ir Stinyaga E Encontrar Com os Andersons Espero Que você Nos encontre Lá Nós Não Podemos Mais Esperar Eu Deixei A Old Bertrand Escondida Na igreja Onde A gente Costumava Se Escondar Quando A gente Era Criança Lembra Se Está Carregada Então Tem Cuidado Tá Então Provavelmente Ele deixou Alguma arma Para a gente Aqui Aqui É o nosso Inventário Onde a gente Pode guardar As coisas Que a gente Tem Eu estou Vendo aqui Que tem Muita Coisa Que isso Aqui São Dos outros Jogos Que eu Dos outros Gameplays Que eu joguei Com Outro Personagem O que me Daria Uma certa Vantagem Eu não Vou pegar Nada Dessa Caixa Aqui Ainda Tem Muita Arma Aqui Tem Muito Silenciador Eu não Vou pegar Nada Dela Ainda Não Para a gente Poder Ter um Começo Vamos dizer O começo Do jogo Em si Uma bancada De crafting Você pode Craftar Itens Eu posso Fazer Uma jaqueta Resistente A tiros Posso 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 Craftar Essa Jaqueta E ganhar Mais 1% De resistência A tiros Ok Já que eu tenho Material Vamos fazer E vamos equipar Na torre do sino Nós temos aqui Uma escopeta É uma escopeta Exatamente É uma escopeta Quanto aqui É a missão Para a gente Para a fazenda Estenhaga Para mais munição Eu ainda não cheguei Num ponto Pessoal Em que a gente Pode por exemplo Usar um veículo No máximo Uma bicicleta Então deixa eu ver Colocar quem pega Bike aqui Para a gente Dar uma Pedalada Até lá Aqui Tente vir aqui Spawn Nosso Veículo Bicicleta Eu acho Deve ter Outros Veículos Mas a gente Pega a bike Aqui Vamos embora Legal Você para de pedalar E ele fica Só na catraca Legal Vamos lá Opa Estamos sendo detectados Por algo Roubou o cachorro Ali Já viu a gente Bora Estamos com a escopeta Uh Bicho pulou na minha cara Ali Onde está atacando a gente Pegar a pistolinha Um já foi Não Já é É muita exploração Tá pessoal Muita coisa assim Porque todo recurso É valioso E você vai perceber Uma coisa Se você começar A jogar esse jogo Munição Amigo É uma coisa Que acaba Tá E você não quer Acabar a sua munição No meio do combate pesado Quem está tirando Ali Quem estão Um monte O personagem está cansado O personagem está cansado Um tanque aqui Eu não posso pegar Um tanque Bora Bora O tanque está destruído É Bora O bom O bom Dessa munição Da escopeta É que a munição Da escopeta Espalha Essa coisa Que eu estou usando Então Acertar o tanque Ah não 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 Acertar o tanque De combustível É mais fácil Ai ai O negócio está abrindo Vou afastar Fuga estratégica Beleza a minha cura Brincadeira Eu estou comendo Kit de primeiro socorro Usado doidado Não vou pular em mim Não Ali Caramba É um monte Tô nem enxergando Esse aqui Acabou Ok Ganhei um ponto de skill Então eu posso vir aqui Skills E escolher uma habilidade Que eu quero Tá Tem a mirar mais rápido Atirar mais rápido É Mira Jogando itens A distância É Estâmina Recarregamento De estâmina Isso aqui é legal É pra marcar os inimigos Tá vendo Ó Ou tem Resistência contra a arma Bom Vamos focar em combate Vamos aumentar a velocidade De recarregar Né Pronto Gastamos um ponto de skill Recarregar é importante Você perde tempo Você perde tempo O tempo que você passa Recarregando Você não está atirando Tá Quando você deveria Estar atirando Bora pegar Nossa bike Dar mais uma Engenharada na vida Aqui Mais uma área de combate Oh Robô grande Robô grande Aquele robô é grande Tá vendo ali Ele me viu Só que como eu Me escondi rápido Não falei pra vocês Robô médio Maior que um Ser humano Dois metros Dois metros Dois metros e meio De altura O negócio Ele está pegando De surpresa Ele também tem Um tanque explosivo Em algum lugar Nas costas dele Se eu não me engano Então se eu conseguir Atirar nas costas dele Se ele não se virar Agora Provavelmente ele vai se virar Pela minha sorte Ó A gente consegue Dar ali Na bunda dele É o pipoco É ali Esse robô Tem uns que atira Tem uns que lança Mísseis Tem uns que avança Em cima do jogador Com espada Aparentemente Era só aquele Não Não era só aquele Eu tenho como Distrair esses robôs Se eu jogar Um flare vermelho Né Um sinalizador Ele Eles começam a atirar Onde o sinalizador Está Né Então enquanto O sinalizador durar Eles vão tentar Destruir o sinalizador Então a gente pode Ficar atirando neles Esses robôs aqui São os robôs iniciais Tá Não tem É Quase Muita dificuldade Né Depois começa a ver Os robôs de nível militar Que tem Armadura Que tem melhores armas Ai Ó Coisa já não está boa Tem inimigo Aqui Tem uma arma nova Aparentemente Nesse local Deixa eu ver Deixa eu dar Carregada na arma Aqui Uh Foi Boa Boa É como eu disse Ah Ele espalha a munição Bichinha explosiva Só que eu estou longe Não estava longe Não Porque ele veio dando A missão é Explore essa fazenda Pelo local Das pessoas Possivelmente Estão se escondendo Ó Já tem um Um sinal gigante Ali Onde a gente tem que ir Né Mas nada nos impede De dar uma olhada Nos outros locais Antes Oh Bom O que é isso Ah Ah Um tipo de flare Que gruda no robô Isso é bom Quando a gente enfrenta Um robôzão A gente pode É A gente pode Jogar nele E os robôs vão atacar ele A gente pode escolher Aqui O material Nossa É Isso aí É pintado o rosto Então dá pra você Personalizar o seu personagem Ok Realmente haviam pessoas aqui Porém Agora não tem ninguém Então posso vir aqui E pegar uma dessas escopetas aqui Ó E reciclar o item Pra conseguir outros componentes Eu não preciso de duas escopetas iguais Ela não quebra Então com a missão Temos que encontrar O nosso caminho Até a vila de Saltan E procurar pelas respostas Lá Beleza pessoal Então essa é a nossa próxima missão Mas vamos encerrar esse gameplay Por aqui Tá pessoal Esse é Generation Zero Tá pessoal Se vocês gostarem Se vocês apoiarem É Eu posso trazer mais Tá Provavelmente com o Arthur Então pode ser multiplayer Se vocês quiserem Tá Mas o negócio aqui é o combate O combate nesse jogo É sinistro Tá E o que vocês viram aqui Foi só um comecinho de leve Que é o começo do jogo mesmo O negócio ficando mais difícil mesmo Tá Mas espero que vocês tenham gostado Valeu pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau